constitucional e filosofia do direito. Portanto, professor, só para especificar como que será o encontro hoje, primeiro será a exposição normal dos capítulos especificados e depois também, depois, perdão, irão ocorrer as perguntas e será para o encerramento mesmo do encontro. Portanto, sinta-se à vontade para começar, professor. Está com a palavra. Muito obrigado, Luiz Felipe, Miguel. Agradeço a, enfim, inclusive a Maísa, que acabou de entrar e foi a responsável pela minha participação hoje. É uma honra, uma alegria muito grande poder participar desse evento. Como, enfim, o Luiz Felipe antecipou, eu tenho o mestrado em Direito Constitucional, mas a minha relação com o tema, que, enfim, é a obra do Hart, e propriamente Filosofia do Direito, é muito mais intensa do que o, enfim, o ramo que eu escolhi para o meu mestrado, o Direito Constitucional, pode indicar. Na verdade, a minha dissertação de mestrado, ela é muito mais em Filosofia do Direito, naturalmente que aplicada ao Direito Constitucional, do que propriamente uma dissertação de Direito Constitucional. E o que eu abordei nessa dissertação de mestrado foi exatamente a obra do Ronald Dworkin, que, enfim, óbvio, não é o, não é diretamente o tema sobre o qual a gente vai falar hoje, mas, enfim, como vocês sabem, ele tem uma relação muito profunda com a obra do Hart, e a minha dissertação, na verdade, é uma crítica à obra do Dworkin, sobretudo porque eu prefiro o Hart, então, eu acho que vai ser uma oportunidade bem interessante aí para a gente conversar, eu sei bem que no Brasil, de um modo geral, e foi assim comigo, inclusive, as pessoas leem o Hart a partir do Dworkin, então, geralmente, as pessoas leem o Levando os Direitos a Sério, e lá tem aquele capítulo do Dworkin, que é um capítulo muito bem redigido, muito bem escrito, e muito contundente, em que ele, em tese, teria destruído a obra do Hart, enfim, especialmente a partir daquela diferenciação de regras e princípios, e eu sei bem que a minha fala hoje, ela está direcionada a dois capítulos específicos da obra do Hart, então, eu nem vou entrar nessa discussão sobre Hart e do Dworkin, mas, enfim, eu quero deixar aí alguns comentários para vocês, sobretudo a título de reflexão, para que vocês, enfim, pensem a respeito e tirem as suas próprias conclusões. Em primeiro lugar, até, eu conversava antes aqui com o Miguel e com o Luiz Felipe, e eu gostaria de parabenizar o grupo de vocês, é uma iniciativa muito rara, de fato, de se ver na academia, é muito comum que, e vocês vão certamente ouvir isso, discursos no sentido de que filosofia do direito e teoria do direito não tem importância prática, não servem para nada, enfim, não vão, não vão muitas vezes, enfim, sobre aqui, isso é uma abordagem efetivamente pragmática, não vão trazer clientes para vocês, ou qualquer coisa nesse sentido, e vocês geralmente vão ouvir isso de pessoas que imaginam que você pode compreender o direito civil, por exemplo, se limitando a estudar um manual de direito civil, ou a compreender o direito penal se limitando a estudar um manual de direito penal, e assim sucessivamente. Eu tenho, e a Maísa pode comprovar isso, enfim, pelo que a gente conversa aqui no escritório, agora, mas eu tenho uma compreensão radicalmente diversa no sentido de que a filosofia do direito e a teoria do direito são uma condição de possibilidade para que o direito em qualquer dos seus ramos seja minimamente compreendido. E um bom advogado que não, enfim, um advogado que não se preocupa com o estudo desse tipo de matéria, um bom juiz que não se preocupa com o estudo desse tipo de matéria, será, enfim, na melhor das hipóteses, um profissional muito limitado, especialmente quando casos mais difíceis, para usar uma expressão cara, aqui é o Hart, aparecerem. Então, eu parabenizo o grupo, acho que, de fato, vocês merecem todo o crédito por terem essa iniciativa, por estudarem esse tipo de, enfim, se proporem a ler esse tipo de texto, que naturalmente é um tipo de texto muito mais complexo do que um manual de qualquer matéria, é um texto que desafia intelectualmente, de fato, aqui eu cito não sou o Hart, mas Kelsen, eu vi que vocês estudaram, o Dworkin, mas, enfim, vários outros, né, Luhmann, Habermas, enfim, e, de fato, ver que vocês estão começando a estudar esse tipo de matéria tão cedo, já pronuncia um futuro muito promissor para todos vocês. Então, enfim, parabéns ao grupo, reitero que é uma honra enorme participar desse evento, e eu vou, enfim, vou tentar ser aí o mais breve possível na minha exposição, e o menos enfadonho. Então, eu sei que eu tenho que, enfim, de maneira geral, falar sobre dois capítulos, especificamente, da obra do Hart, não sei se vocês todos leram esses capítulos, mas a minha ideia é efetivamente evitar que eu, enfim, simplesmente reproduza o que vocês já leram. Então, o resumo propriamente dito desses capítulos, enfim, eu tentarei torná-los tão breves quanto possível para que eu possa focar em algumas reflexões e, enfim, algumas perspectivas que eu considero muito relevantes para que vocês compreendam a obra do Hart, que, enfim, vocês que leram esses capítulos vão perceber que o Hart não usa tantas bibliografias, como a nota de rodapé, por exemplo, ele tem poucas referências, mas isso não significa, obviamente, que ele não tirou essas ideias de, enfim, de lugar nenhum. Então, eu quero trazer algumas, o que eu considero serem algumas influências para essa obra do Hart, vou fazer algumas indicações bibliográficas, inclusive de alguns positivistas mais contemporâneos e que eu penso que pode ajudá-los a compreender melhor a obra do Hart. Então, eu dividi a minha fala, pessoal, em basicamente três partes, eu diria, na primeira delas eu vou abordar bem resumidamente aqui o capítulo 3 da obra do Hart, mas eu vou focar exatamente nas implicações práticas que isso tem. Na segunda parte eu vou abordar o capítulo 4, que é efetivamente o segundo capítulo que eu deveria abordar, e daí eu quero trazer algumas reflexões sobre o que eu considero serem os pontos de maior importância da obra do Hart, eu realmente tenho a convicção de que a obra do Hart talvez nunca tenha sido tão importante para que, como referencial, efetivamente, para que nós analisemos, por exemplo, as decisões judiciais no Brasil. Enfim, na leitura do meu currículo foi comentado que eu sou professor da FAI, lá eu dou aula de teoria da decisão judicial. Então, os aspectos da obra do Hart que mais são familiares e que mais dizem respeito à área de meu estudo e de escritas, etc., são efetivamente as partes que envolvem interpretação, textura aberta, enfim, que são partes que eu considero as mais fascinantes da obra do Hart e vou também tentar trazer ao final da explanação alguns comentários a respeito disso, tá bom? Bem, pessoal, o capítulo terceiro da obra do Hart, enfim, como na obra do conceito de direito de um modo geral, o Hart, ele se direciona a, enfim, ele procura fazer uma análise crítica da obra de um antecessor dele, que é também muito conhecido, não sei se vocês chegaram a se aprofundar na obra desse autor, mas que é o John Austin, e ele basicamente procura questionar e, enfim, aferir, em termos propriamente científicos, a validade de uma premissa que é lançada pelo Austin no sentido de que o direito seria uma ordem baseada na ameaça. Então, o Hart se pergunta, o direito é isso mesmo? Ele é uma ordem inevitavelmente baseada em ameaças? É nisso que está o fundamento do direito? É nisso que está a função do direito? E é a partir da ameaça que o direito, portanto, opera na prática? E daí o capítulo 3, basicamente, é um capítulo que ele vai questionar essa ideia, ou pelo menos lançar as primeiras bases ali para questionar essa ideia. Então, ele naturalmente parte do pressuposto, por exemplo, no direito penal, em que, enfim, há uma ideia muito proeminente de sanção, enfim, o direito penal se vincula à sanção, a uma pena, efetivamente, ele vai, de fato, presumir, concordar, até certo ponto, que se trata de uma ordem baseada na ameaça. Mas o Austin diz que todos os ramos do direito, de um modo geral, ou seja, o direito como uma instituição, como conceito mesmo, estaria atrelado a esse conceito de ameaça. Então, essa é basicamente a premissa que o Hart vai se propor para analisar criticamente e, enfim, a aferir a procedência científica e prática dela de um modo geral. E daí, aqui, o Hart começa, efetivamente, a questionar e, enfim, a trazer exemplos de leis, por exemplo, que, pelo menos, num primeiro momento, numa primeira impressão, não se afigurariam como leis e normas jurídicas que estariam atreladas a essa compreensão de sanção e de ameaça, portanto. Então, o exemplo clássico que ele dá são regras de direito civil, por exemplo, cuja consequência do descumprimento não impõe uma sanção, pelo menos, não no sentido estrito do termo, mas uma nulidade, por exemplo. Então, uma procuração outorgada por alguém que seria incapaz de outorgar uma procuração, que não teria propriamente a prerrogativa, porque, por exemplo, não é o sócio de uma determinada empresa. O Austin, segundo a teoria dele, vai defender que essa consequência jurídica da nulidade seria equiparável, mais do que isso, até seria, efetivamente, uma espécie de sanção. A nulidade que tornaria o ato nulo, ineficaz, inexistente, enfim, dependendo, efetivamente do caráter da nulidade. Então, o Hart não compra essa ideia, basicamente. Ele se questiona e começa a se perguntar efetivamente, será que, efetivamente, a gente pode chamar isso aqui de sanção? E o capítulo se destina efetivamente a, pelo menos nessas, em alguns momentos, a debater se, efetivamente, nós poderíamos considerar que a nulidade seria equiparável ou seria análoga a uma sanção. Então, basicamente, para, digamos assim, contextualizar e conceituar essa nova forma de interpretar essa, interpretar essa, essa, essa matéria específica, o Hart, ele vai trazer uma diferenciação entre as regras que impõem deveres e as regras que atribuem poderes, que conferem liberdades às partes, por exemplo, a prerrogativa de otorgar uma procuração, uma prerrogativa de assinar um determinado contrato, segundo determinadas formalidades, etc. Então, o Hart vai entender, na verdade, que se compreender essas matérias, essas duas, esses dois tipos, essas duas espécies de leis e de normas como normas baseadas em ameaça é, no mínimo, forçado. Então, o Hart questiona, essencialmente, essa ideia do Alcim, nem é esse o ponto que eu gostaria tanto de tratar com vocês, eu estou realmente, eu admito que pessoalmente eu penso que essa é uma das partes menos interessantes da obra do Hart, eu estou realmente enunciando essas questões por dever de ofício, efetivamente, na medida em que isso faz parte do terceiro capítulo da obra do Hart. Mas, enfim, então, só para vocês entenderem, de fato, essa é uma ideia que o Hart questiona, efetivamente, e é um ponto relevante de divergência entre ele e o e o Alcim. Nesse capítulo, também, o Hart vai direcionar o seu olhar para a obra do Kelsen, ele até faz uma citação expressa do Kelsen e a teoria da norma do Kelsen, que vocês viram, não vou me aprofundar sobre ela, mas o ponto que o Hart coloca, nesse sentido, é que a obra do Kelsen, especialmente ali a teoria da norma e, enfim, a diferenciação entre as normas que o Kelsen faz, seria, acima de tudo, uma teoria da norma direcionada aos funcionários, ou seja, a norma jurídica, propriamente dita, seria a norma da sanção, a norma que, enfim, que impõe uma consequência ao descumprimento de um determinado dever e que seria direcionada, portanto, ao funcionário, ao juiz, enfim, ao delegado, mas, sobretudo, ao juiz que tem esse dever de aplicá-lo. Então, para o Kelsen, o Hart descreve, o direito e a norma jurídica seria um instrumento destinado, sobretudo, aos funcionários públicos que têm o dever de aplicá-lo. Daqui, entra uma crítica do Hart, que aí, a gente começa a entrar nos pontos que eu considero muito relevantes da obra do Hart, talvez os mais relevantes, que é, basicamente, a seguinte premissa, e essa é uma premissa que eu acho que é essencial vocês compreenderem, para compreenderem a obra do Hart, eu vou trazer em seguida as influências que, pelo menos, eu identifico que estão nessas premissas do Hart, mas a premissa é, basicamente, a seguinte, o direito para o Hart, ele é uma prática social. E aqui, nesse capítulo, especificamente, ele vai tentar, efetivamente, tratar, ele fala muito explicitamente isso, do direito como uma prática social que exerce um certo controle de comportamento, uma certa avaliação e uma, enfim, naturalmente, uma valoração institucional de comportamentos para que as pessoas se comportem de determinada maneira. Enfim, essencialmente, seria isso. O que está por trás dessa premissa e dessa crítica que ele faz ao Kelsen, no sentido de que, ao, enfim, em sua teoria da norma, ele dá um desenfoque praticamente total aos funcionários, públicos, que aplicam as regras, enfim, o que está por trás dessa crítica, dessa compreensão do Kelsen como algo que ignora o aspecto prático, coletivo, enfim, como uma prática social, efetivamente, do direito. O que está por trás disso é, efetivamente, como eu disse, essa compreensão de que, para o Hart, o direito é uma prática convencional, ou seja, que é convencionada e praticada, efetivamente, enfim, com perdão da redundância, por uma determinada comunidade política, e que, portanto, se destina não apenas aos juízes e nem sobretudo aos juízes, mas a todas as pessoas para quem ele se aplica. Então, ele vai se destinar a todos nós que estamos aqui nesse evento hoje, vai se direcionar a, enfim, a qualquer pessoa que esteja passando na rua nesse momento, enfim, ele é realmente uma prática coletiva e que tem uma função social, que diz o Hart, de efetivamente estabelecer uma espécie de controle de comportamento e de regulação social, efetivamente, o direito, na medida em que exerce, o Hart não usa esse termo naturalmente, mas a gente pode mencioná-lo aqui, o direito tem uma função regulatória, isso acho que ninguém vai discordar dessa premissa, e a regulação é essencialmente uma, enfim, uma forma de se direcionar determinadas condutas, seja por meio de incentivo, seja por meio de sanções, enfim, por meio de normas, de um modo geral. Então, essa é uma premissa, pessoal, que eu gostaria que vocês realmente compreendessem hoje, e que é, talvez, a premissa que está na base de todas as outras premissas e conclusões da teoria do Hart, e que o direito é uma prática social, que, eu vou entrar nisso, é formado por meio de linguagem, naturalmente, e, enfim, é da natureza da linguagem, mesmo, ser uma prática social, uma convenção, e, por isso mesmo, que ele, ele não pode ter essas limitações que outras teorias procuram impor ao direito. Eu vou trazer todas as implicações práticas que eu, que eu vislumbro nessa premissa, especialmente em matéria de interpretação, de textura aberta, de legitimação do direito, quando que o direito é legítimo, quando que não é, como que você, enfim, pode controlar, por exemplo, a atuação de um juiz que está, enfim, decidindo um caso concreto e precisa, enfim, seguir determinados referenciais. Como que a obra do Hart, enfim, que tipo de base, de subsídios, a obra do Hart oferece para esse tipo de questão? Inclusive, quero tratar de alguns casos do STF relativamente recentes, aí, que isso não aconteceu. enfim, então, pessoal, basicamente, essa é uma compreensão que eu acho relevante, como eu mencionei, ou, enfim, a título aqui, de explanação do que o Hart fala no capítulo, ele também menciona que, naturalmente, o legislador também pode cair no âmbito da aplicação de uma regra, né, então, a premissa, sobretudo, de algumas teorias da soberania, de que o legislador, ou, enfim, o soberano, né, que tem o poder e a prerrogativa de criar determinadas leis, estaria necessariamente alheio ao seu âmbito da aplicação, é algo que não se aplica, enfim, isso, hoje, é muito evidente, né, então, enfim, eu nem vou tanto me estender nesse aspecto. O que eu gostaria de destacar para vocês aqui é que o Hart, ele parece apontar na teoria do Austin algo que é muito comum, não só em teorias jurídicas, não só em, não só aqui na ciência jurídica, na ciência do direito propriamente, mas, enfim, várias questões e várias teorias, entre aspas, que surgem na vida em comum, enfim, na nossa vida em sociedade mesmo. Eu não sei se vocês conhecem, eu presumo que sim, mas um autor que é da filosofia, da epistemologia, da filosofia da ciência, que é o Karl Popper. Vocês já leram alguma coisa do Karl Popper? Legal. Então, pessoal, o Karl Popper e, enfim, outros filósofos da ciência, eles, eles, claro, preocupados com, enfim, com a concepção científica de compreender o mundo, enfim, de efetivamente compreender a vida de um modo geral, eles costumam usar um termo chamado verificacionismo, que é um termo usado para se referir a algumas pseudo-teorias científicas, ou, enfim, algumas teorias científicas, que, a rigor, não aceitam a refutação científica de algumas premissas que são a base dessas teorias. então, mesmo quando elas são confrontadas com algumas, enfim, algumas evidências em sentido contrário, que, na verdade, acabam provando como aquela premissa, aquela teoria, ela, simplesmente, não é adequada para compreender a realidade, para, 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 efetivamente, enfim, para exercer esse papel de ciência, ao invés de essas teorias reformularem essas premissas, o que elas fazem? elas adaptam a realidade de alguma maneira, ou interpretam a realidade de uma maneira que essa teoria se adapte àquelas premissas de base, enfim, e que, efetivamente, não poderiam, então, ser mudadas. E o que o Hart, de alguma maneira, vai, um exemplo só de uma teoria verificacionista, para não ficar em algo tão abstrato, a astrologia, não sei se alguém aqui gosta de astrologia, mas a astrologia não é ciência, evidentemente, e, em vários casos, a astrologia, quando, enfim, imagine um vidente, quando ele faz uma determinada previsão com base nos astros, e daí essa previsão não se confirma na prática, ao invés dele refutar, ou, enfim, desconsiderar a premissa mesma de que o fundamento de que ele parta, os astros determinam os acontecimentos aqui da minha vida, ou da vida de tal pessoa, ao invés de ele fazer isso, o que ele faz é apontar algum erro, ou tentar trazer alguma adaptação na realidade que, por alguma razão, não confirmou aquela premissa. E o Hart, ao se referir à obra do Austin, o que ele vai dizer é basicamente o seguinte, que há muitas evidências, práticas mesmo, de que o conceito de sanção não é suficiente para explicar o conceito de direito. Não dá para se reduzir o conceito de direito ao conceito de sanção. Então, o exemplo, claro, eu já mencionei aqui, mas o principal exemplo que ele menciona é exatamente esse de que há normas jurídicas, por exemplo, as normas de direito civil que prevêm como consequência uma nulidade, que, a menos com muita forçação de barra, não podem ser reduzidas ao conceito de sanção. Então, o que ele está mais ou menos querendo dizer é que o Austin, ao invés de adaptar sua teoria e de eventualmente até descartá-la, como muitos teóricos já fizeram na história da filosofia e, por vezes, até do direito, ele procurou se manter fiel àquela teoria, adaptando as suas premissas a uma realidade que era, enfim, cuja descrição a teoria não, de cuja descrição a teoria não dava conta. Então, a crítica que o Hart faz basicamente é que, para resumir esse capítulo, primeiro, o direito é uma prática social, isso é evidente, acho que é a compreensão mais importante que vocês podem ter a respeito da obra do Hart de modo geral, em segundo lugar, que o conceito de sanção é insuficiente, de ameaça, portanto, é insuficiente para explicar o conceito de direito, porque vai haver no direito, inevitavelmente, diferentes formas de regras, de normas jurídicas. Então, só hoje, para a gente pensar entre nós, além mesmo desses exemplos dos casos que preveem uma consequência como anulidade, a gente pode pensar no caso dos princípios, por exemplo, que não são, os princípios não são normas que, cuja estrutura, enfim, se baseia na retórica e na lógica da ameaça. Então, enfim, de fato, é uma premissa que foi refutada e que o próprio Hart, me parece, refutou de maneira bastante interessante nesse capítulo. pessoal, esse foi um resumo tão sintético quanto possível desse capítulo 3, com os pontos que eu considero mais relevantes que existem nele. Eu passo agora ao capítulo 4, que é um capítulo em que o Hart vai analisar, esse capítulo eu já acho bem mais interessante, mas é um capítulo em que o Hart vai analisar, basicamente, qual que é o fundamento do direito e dos sistemas jurídicos, como e por que que o direito surge e como que ele exerce sua função. Então, mais uma vez, ele se direciona a essa premissa do Austin, de sustentar o direito com base na ameaça, mas agora ele vai fazer um questionamento um pouco diferente, que eu acho até mais interessante. Enfim, vocês devem se lembrar daquele clássico exemplo do assaltante, enfim, o que que diferencia a ordem de um assaltante que, enfim, por exemplo, chega ali no Luiz Felipe, diz, Luiz Felipe passa sua carteira com uma área. E o que que diferencia isso de uma ordem legal, de uma norma jurídica que impõe um dever, uma obrigação, já que até já soltei spoiler aqui com os conceitos que o próprio Hart usa, mas, enfim, o que que diferencia essa ordem de uma norma jurídica, basicamente? Bem, o Hart já parte, naturalmente, da premissa de que o direito não é puramente ameaça, enfim, porque se ele fosse puramente ameaça, o que que o distinguiria da ordem do assaltante. Mas, e daí o Hart, ele passa para um segundo aspecto, então, se o direito, aqui só até um parêntese, pessoal, e fazendo já uma das referências que eu considero que, enfim, não necessariamente influenciou o Hart, eu não tenho essa informação sobre se o Hart leu essa obra, se ele foi influenciado, mas é uma, no mínimo, uma compatibilidade intelectual, filosófica, interessante. eu não sei se vocês já leram um livro da Hannah Arendt, chamado Sobre a Violência. Recomendo a leitura, porque ela faz um paralelo nessa obra, claro que ela escreveu essa obra muito antes do Hart ter escrito o conceito de direito, mas ela, o que que ela está procurando, o que que ela procura fazer nessa obra, basicamente? Ela procura, enfim, analisar a violência, o conceito de violência, e diferenciar o poder, o poder político, no caso, enfim, o poder de, que é exercido por meio de discurso, por meio de convencimento, da violência. Então, ela parte, enfim, isso é muito interessante, porque você vê como o Arre, de fato, uma semelhança entre a própria abordagem dela com a abordagem do Hart. O Hart parte da análise da ordem do assaltante. A Hannah Arendt, por sua vez, ela parte de uma frase do Mao Tse Tung, segundo a qual o poder estaria no cano de uma arma. Então, essa é uma frase do Mao Tse Tung, que é o fundamento, enfim, perdão, é a base, da qual parte a Hannah Arendt, para efetivamente fazer uma diferenciação entre violência e poder. Então, o que ela diz, basicamente, é o seguinte, onde há violência, não há poder, propriamente. a violência seria a força gratuita exercida sem uma pretensão de convencimento, sem uma pretensão discursiva, enfim, aqui usando os termos que ela utiliza. E o poder, por outro lado, tem essa pressuposição de que se tem que convencer o destinatário de uma determinada ordem de que ela é legítima, de que ela é correta, de que ela faz sentido. Então, essa é uma diferença, então, ela vai dizer que a pressuposição do Mao Tse Tung é completamente equivocada, porque não há poder no cano de uma arma, a sua violência, a sua força. E aqui é um paralelo, portanto, com a obra do Hart, na medida em que ele também vai, de certa forma, eu vou entrar nisso agora em detalhes, vai negar qualquer caráter e natureza jurídica para a ordem desse assaltante, para uma ordem que se preocupe e pule simplesmente em um exercício gratuito de força. Enfim, passado esse primeiro momento, fechado esse parênteses aqui, pessoal, o Hart, então, ele vai tentar, enfim, analisar uma segunda hipótese em que poderia estar o fundamento do direito, e ele vai analisar se esse fundamento, então, não está no hábito, ou seja, num hábito de obediência, ou seja, como que o direito opera na prática e o que que constitui o direito, efetivamente? É o fato de que as pessoas meramente tenham um hábito de seguir determinadas regras? isso por si só cria direito? Enfim, daí, no caso, obviamente, se tratando do direito, uma regra que é um hábito de obediência é uma regra criada por um soberano, alguém que se entende como soberano. Seria só isso? O Hart vai dizer, como vocês devem ter lido, que não, não é no hábito que está o fundamento do direito, então ele, para criar um, para contextualizar essa premissa, ele cita um exemplo, ele dá o, enfim, ele sempre usa o exemplo de um determinado rei que se chamava rex, o rex primeiro, e daí, as pessoas seguem as regras ditadas pelo rex primeiro, e daí o rex primeiro morre, então assume o rex segundo. Se, diz o Hart, a premissa e o fundamento do direito estivesse no mero hábito, de seguir determinadas ordens de um soberano, como que se justificaria a sucessão de soberania, digamos assim, entre o rex um e o rex dois, o do rex um para o rex primeiro e para o rex segundo. Não há nenhum hábito de obedecer regras e normas do rex segundo. Então, diz o Hart, não pode estar no hábito, no simples hábito, o fundamento do direito. Daqui mais uma vez, pessoal, eu volto, eu vou bater muito nessa tecla, até já peço desculpas antecipadamente, mas o Hart vai efetivamente dizer que o direito é uma prática social que é mais complexa do que o mero hábito. E ele envolve efetivamente a criação, a aplicação e a aceitação de regras, de normas jurídicas por parte da sociedade. Uma curiosidade, pessoal, vocês já leram o livro do Hart inteiro? Ou vocês estão lendo? Perfeito, não, bem legal, porque a melhor, enfim, até eu vi que o Mário Henrique Schirmer está assistindo nossa palestra aqui, nosso evento, ele é um grande irmão meu, ele fez o mestrado comigo lá em Coimbra, hoje ele é juiz, e se vocês precisarem de alguém para falar sobre Luma, ele é o cara, então não sei se vocês têm interesse em Luma, mas ele manja tudo sobre Luma. Mas, enfim, o que eu dizia aqui, pessoal, é que o pós-fácil, e o Mário Henrique, eu sei que ele concorda comigo nesse sentido, o pós-fácil do Hart é o melhor, é um dos melhores textos jurídicos da história, pelo menos na minha opinião, então eu já solto um spoiler aqui, vocês vão ler, vão ouvir muito que o Dworkin refutou e destruiu toda a obra do Hart, e nesse pós-fácil o Hart responde ao Dworkin, enfim, é um pós-fácil muito interessante, claro, eu recomendo que vocês leiam em ordem, leiam o Hart, depois leiam o Dworkin, e depois leiam o pós-fácil, para não comprometer, enfim, para não enviesar realmente a leitura de vocês. Mas, enfim, eu fiz essa pergunta só para saber em que pé que vocês estão na compreensão da obra do Hart, e obrigado pela resposta. Mas, enfim, eu dizia, então, que o Hart disse que a norma jurídica, que o direito, perdão, que o direito, como sistema, se diferencia de uma prática social que consiste no mero hábito. E o que que difere o direito do hábito? Claro, eu mencionei que o direito envolve a criação, aplicação e aceitação de regras, mas o que que diferencia uma regra de um hábito? E é que o Hart vai dizer basicamente que o descumprimento de uma regra é suscetível de uma crítica legítima por parte daqueles que se separam com aquele descumprimento. O hábito, por sua vez, não. Se eu tenho um hábito de acordar às sete da manhã todos os dias e eu não acordo em determinado dia às sete da manhã, eu não violei nenhuma regra. Enfim, a menos que, óbvio, por exemplo, se eu tivesse uma regra no sentido de estar em determinado lugar às sete porque eu sou, enfim, exerço determinada função ou tenho determinada aula em uma determinada matéria, daí eu estaria violando uma regra que efetivamente impõe a minha presença naquela aula e, portanto, eu deveria acordar às sete. Mas, pura e simplesmente o hábito de acordar às sete não é uma regra. Se eu descumpri-la, enfim, se eu descumprir esse hábito, se eu, perdão, se eu não segui-lo propriamente, isso não não se transformará em algo suscetível de uma crítica legítima. Então, um segundo ponto aqui, a crítica a esse desvio ela é legítima, então a pessoa que se depara com o descumprimento da regra ela tem legitimidade para questionar a pessoa, enfim, o destinatário da regra que a descumpriu. Então, é evidente que um ponto que eu acho que é bem importante também vocês compreenderem sobre a natureza do direito mesmo, eu não gosto do termo natureza, mas, enfim, eu utilizei, mas sobre, enfim, as características do direito de alguma maneira. É óbvio que regras serão descumpridas, isso é evidente, o fato de uma regra ser descumprida não a descaracteriza como regra, então isso é evidente, o direito ele tem uma natureza contra a fática, ou seja, ele atua sabendo que vai haver descumprimento e daí é um descumprimento que acontece a sanção, basicamente. Então, enfim, só para destacar aqui que o fato da regra ser descumprida gera uma, enfim, uma prerrogativa de alguma maneira de crítica legítima por parte de quem se depara com esse descumprimento e o descumprimento ao mesmo tempo não significa a inexistência de uma regra porque ela foi descumprida ou algo nesse sentido. E, pessoal, um outro aspecto que é muito importante aqui que o Hart destaca é o que ele vai chamar de um aspecto interno das regras, ou seja, os membros daquela comunidade têm que internalizar aquela regra como uma regra, aquela conduta, enfim, ou aquele dever, aquela obrigação, ou mesmo aquela permissão como uma regra. Então, esse é um aspecto importante que volta na, que retoma a ideia do direito como uma prática social. Eu vou, enfim, eu vou tratar um pouco sobre linguagem com vocês também de uma maneira bem resumida, mas para vocês verem também uma outra influência que eu vejo como relevante na obra do Hart, que é do Wittgenstein. Vocês conhecem o Wittgenstein? Eu vejo, sinceramente, uma influência muito grande do Wittgenstein na obra do Hart, especialmente pelos exemplos que o Hart dá, mas também pela compreensão do direito como uma prática sobretudo linguística e que está sobretudo vinculada à forma como essa comunidade usa determinados termos, como ela interpreta, como ela efetivamente adere e usa, portanto, essa prática. Então, um exemplo que o Hart dá aqui para vocês terem uma ideia dessa diferença entre regra e hábito, ele usa exatamente o exemplo do jogo de xadrez, que é o exemplo que o Wittgenstein usa lá nas investigações filosóficas. Então, basicamente, imaginem aqui que você tem, enfim, todos imaginam e saibam, pelo menos, minimamente, as regras do xadrez, mas você tem regras de movimentação de peças, então, o rei se movimenta dessa maneira, a rainha daquela maneira. Agora, imagine uma situação que nós temos duas pessoas jogando xadrez no campeonato e um dos jogadores movimenta o rei andando, avançando duas casas. Ele está deixando de seguir um hábito ou ele está violando uma regra? Ou seja, a movimentação, aqui o exemplo bem prático para vocês, a movimentação do rei limitada a uma casa, enfim, para diagonal, para qualquer das diagonais, laterais, verticais, etc. Isso existe porque os jogadores do xadrez têm um hábito de fazer isso ou porque há uma regra, uma imposição no sentido de que se isso for violado, se gera um direito a uma crítica e uma exigência mesmo legítima por parte do outro jogador, no sentido de que aquele jogador que movimentou o rei passando duas casas está errado e, portanto, aquela movimentação é nula, enfim, ela não é válida. Então, imaginem esse exemplo analógico para entenderem exatamente como que se diferencia uma regra de um hábito. Isso é importante para a gente identificar, por exemplo, em casos concretos, se nós estamos diante de uma regra jurídica, efetivamente, ou se o que há é um mero hábito e, portanto, não há um reconhecimento de direito propriamente dito. E daí, aqui, pessoal, eu dizia que, enfim, eu fiz essa referência ao Wittgenstein, mas não queria deixar ela tão largada assim, até para quem não leu o Wittgenstein, vai ser uma das recomendações que eu vou fazer para vocês, mas com a linguagem acontece exatamente dessa maneira, enfim, a linguagem daqui, tratando exatamente do Wittgenstein que escreveu as investigações filosóficas, enfim, não sei se vocês sabem disso, mas o Wittgenstein tem uma primeira fase da vida, em que ele redigiu uma obra chamada Tratado Lógico-Filosófico, enfim, que havia uma compreensão muito diversa dessa que a gente está tratando aqui do Hart, uma compreensão que influenciou muito o pessoal do Círculo de Viena, o Dofkarna, enfim, o próprio Kelsen, em alguma medida, e o que acontece é que o Wittgenstein, enfim, ele vai para a guerra, ele tem várias das suas experiências, e quando ele está numa fase mais madura da vida, ele simplesmente está com a escada lá em cima, ele joga a escada para fora e diz não, tudo o que eu escrevi estava errado, reformula tudo, a linguagem não é aquilo que eu imaginava, e o que ele vai dizer basicamente é que a linguagem, enfim, não poderia ser vinculada a uma pretensão de universalidade, de algo absoluto que descrevesse o mundo com a máxima precisão, enfim, na verdade, com total precisão, de modo que a cada objeto do mundo correspondesse um termo linguístico, etc, e o que ele vai dizer é que a linguagem é pragmática, é prática, ela, enfim, cada comunidade vai ter uma linguagem específica, porque ela depende sobretudo da forma como uma comunidade usa esses termos linguísticos, então a metáfora que ele usa aqui também é a mesma metáfora do jogo, a linguagem é um jogo e ela vai ser usada na prática de acordo com cada jogo, ele usa o termo jogo de linguagem, com cada jogo em que ela seja utilizada, então, por isso que você usar um termo em um determinado jogo ou em um determinado contexto, não necessariamente vai ter o mesmo significado que o uso desse mesmo termo em um contexto diferente, imaginem, por exemplo, o conceito de manga, manga, se você usa o termo manga, enfim, em um determinado contexto, você pode estar se referindo a uma fruta, agora se eu falar, por exemplo, para vocês, se eu falo, sei lá, Luiz, mostre a manga da tua camisa, ele não vai pegar uma fruta e me mostrar ali, ah, aqui, a menos que, é claro, a camisa dele tenha o desenho de uma manga, daí é outra, é outra, daí é uma situação de ambiguidade aqui, mas, enfim, são situações em que evidenciam que a linguagem depende muito do contexto e do jogo em que ela é utilizada, então, se eu falar, por exemplo, o verbo abrir, por exemplo, se eu falo para vocês, ah, pessoal, abram, todos têm uma noção do que significa abrir, mas vejam como o termo abrir, o verbo abrir, ele pode ser usado de diferentes formas, então, eu posso abrir os olhos, eu posso abrir a porta, eu posso abrir a mente, eu posso abrir a parede, então, se eu falar, Miguel, abra a porta, ele não vai ter a ideia, sobretudo, porque ele tem essa compreensão de que o termo abrir, o verbo abrir, quando associado à palavra porta, tem uma, enfim, um significado, um uso específico, ele não vai associar de maneira nenhuma o termo abrir com o abrir dos olhos, assim, nossa, mas como que eu abro a porta, enfim, associando à abertura dos olhos, ou a abrir a parede, por exemplo, se eu falo, Miguel, abra a parede, ele não vai procurar uma maçaneta na parede para abrir, vai quebrar a parede, efetivamente, então, o que tudo isso significa em termos práticos, pessoal, que, a linguagem, como eu disse, ela depende do uso, mas ela depende também, ela é uma prática coletiva, que depende de uma compreensão compartilhada, de alguma maneira, então, uma pessoa que nunca, nunca viu uma porta, por vezes, se eu falar, abra a porta, ela não vai entender exatamente como que se faria isso, ela não sabe como que funciona uma maçaneta, enfim, possivelmente ela não teria essa compreensão, então, vejam como com o direito e com a linguagem acontece essa mesma coisa, é por isso que o Hart vai bater tanto nesse exemplo do jogo e no exemplo de que o direito é uma prática social, o direito, ele vai sendo usado por meio da linguagem, naturalmente, e como ele vai sendo usado por meio da linguagem, ele precisa, ele se vincula, na verdade, gostemos, nós ou não, a essa compreensão que as pessoas têm das palavras que o direito utiliza para emitir ordens, para conceder permissões, autorizações, poderes, prerrogativas, etc. Então, enfim, feito esse parêntese também aqui sobre linguagem, o Hart vai então dizer que efetivamente o direito é um sistema de normas, ele menciona regras, vocês vão ouvir que da crítica do Dworkin que o Hart limita o direito a um sistema de regras, no pós-fácil ele rebate isso, enfim, o Dworkin critica sobretudo a questão dos princípios, não sei se vocês sabem disso, mas o texto do Dworkin vai dizer, ah, o Hart é muito limitado porque ele diz que o direito só é feito de regras, daí no pós-fácil o Hart responde isso de uma maneira bem interessante como eu antecipei. Mas o ponto é que o direito, então, ele não é hábito porque ele é formado por regras que geralmente são impessoais e regulam situações gerais, então, aquela situação da sucessão ali do Rex primeiro pelo Rex segundo, por que que ela acontece, ou seja, por que que quando o Rex primeiro morre, não acaba o direito, o direito continua, porque há, ou pelo menos deve haver, uma regra generalizada, geral, que regula a hipótese da sucessão de soberania, de poder, etc. Então, as pessoas que vivem numa determinada comunidade reconhecem aquela regra de sucessão e, portanto, aceitam seguir as regras ditadas agora pelo Rex segundo. Então, por exemplo, nesse caso, é uma regra hereditária, então, quando falecer o rei, vai assumir o seu, enfim, seu herdeiro, sua herdeira, etc. Então, essa é uma regra que o Hart usa a título exemplificativo, naturalmente, tratando de um exemplo de monarquia, mas para mostrar como que o direito se aplica nesses casos, nesses casos práticos. Então, há e deve haver por parte da comunidade um reconhecimento geral de que essas regras devem ser seguidas e que o direito deve ser seguido. E é aqui, por isso que a gente volta aqui no caso do assaltante, no caso do assaltante, não há um dever jurídico ali do Luiz Felipe de entregar o dinheiro para ele. Claro que ele, por instinto de sobrevivência, ele vai entregar, mas não há um dever jurídico, não há uma obrigação no sentido jurídico do termo de entregar, porque, primeiro, não há uma regra, o Luiz Felipe não reconhece a legitimidade dessa regra, ele não reconhece aquilo como uma regra jurídica, e ele está fazendo aquilo, enfim, entregando o seu dinheiro único e simplesmente por causa da ameaça, efetivamente. Agora, isso é muito diferente, eu acho engraçado, porque muita gente diz que tributo é roubo, enfim, assim, melhor vincula o tributo à figura do roubo, do furto, enfim, sem aquela precisão terminológica do direito penal, mas, enfim, o termo que se utiliza é que tributo é roubo, e, na minha concepção, essa teoria do Hart, com a qual, enfim, nesse aspecto eu concordo, ela dá conta de demonstrar como não faz nenhum sentido essa afirmação de que o tributo é roubo, porque, exatamente, nós temos uma regra jurídica, é claro que ela pode ser questionada, evidentemente, que nós não somos obrigados a concordar com todas as regras jurídicas que nos são aplicadas, evidente, mas, enfim, nós temos um caso de uma regra jurídica que passou pelo crivo propriamente constitucional e de criação de direito e que é, de um modo geral, reconhecida pela sociedade. Então, dizer que tributo é roubo é uma idiotice, ou uma ingenuidade, no melhor das hipóteses, mas vamos lá. Então, esse é um aspecto também que eu queria mencionar com vocês sobre também esse aspecto prático da obra do Hart e como ela se relaciona com algumas questões, algumas pautas que são discutidas com muita frequência. Daí aqui uma outra questão também, eu já abordei ela, na verdade, sobre a persistência do direito, ou seja, como que as leis antigas sobrevivem aos seus criadores. Isso exatamente porque o direito é um sistema de regras que é marcado pela impessoalidade, então, ele não se vincula à pessoa daquele criador, frequentemente nós temos, especialmente em sistemas minimamente desenvolvidos, regras de transição de poder, regras que se pautam pela generalidade e que, portanto, se destinam a regular diversas situações e que não se vinculam, portanto, a quem as cria. É basicamente isso. Daí aqui um outro aspecto que o Hart também menciona, das limitações jurídicas do soberano, enfim, isso aqui também é meio truísmo, mas que é possível que sejam estabelecidos limites ao poder do próprio soberano. Aqui ele está criticando a teoria da soberania que parte do pressuposto de que para se falar em um soberano e, enfim, em um direito efetivamente criado como soberano, deveria haver uma ilimitação, enfim, uma ausência de limites por parte daquele que cria as regras. e, enfim, é claro que hoje, mais do que nunca, isso está muito evidente. Nós temos diversos sistemas jurídicos que estabelecem controle de atos, sejam eles atos administrativos, atos legislativos, enfim, exercidos pelos tribunais, mas também pelo poder legislativo, enfim, o poder não é limitado efetivamente e isso não afasta a ideia de que ele é soberano. Então, enfim, não sei se vocês já tiveram direito constitucional, controle de constitucionalidade, por exemplo, mas é uma hipótese, o controle de atos administrativos, aqui entrando na seara do direito administrativo, nós temos as cláusulas pétreas também, aqui no campo do direito constitucional também, como uma limitação ao poder do soberano e, enfim, vários outros aspectos que a gente pode mencionar. Então, pessoal, aqui eu queria trazer algumas questões relevantes sobre a obra do Hart, eu acho, realmente, tenho muito apreço pela obra do Hart, embora eu reconheça algumas limitações dela, enfim, isso eu acho que é muito evidente, mas eu reputo que ela é um ponto de partida muito relevante para a gente e necessário até para a compreensão do direito e das decisões judiciais mesmo, até pela compreensão que o Hart dá, que ele tem da linguagem e do direito que na minha visão, por exemplo, do working não tem. são aspectos que eu gostaria de mencionar aqui para vocês e que é importante vocês considerarem porque é algo que, primeiro, o Hart não diz explicitamente, as pessoas que geralmente falam sobre Hart não falam tão diretamente sobre isso, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês. Bem, em primeiro lugar, aquilo que eu já falei, não vou me estender nisso, mas que o direito é um sistema vinculado à linguagem, porque ele é construído por meio da linguagem, é um sistema de textos que são interpretados ou de precedentes que são interpretados, enfim, não tem como fugirmos da linguagem quando a gente fala de direito e, então, portanto, o direito ele é usado na prática diária por meio da linguagem, ele é usado linguisticamente e a interpretação, portanto, se vincula à linguagem e, logo, não tem como a gente desconsiderar que o direito é feito por meio da linguagem. Por causa disso, porque ele é uma prática social, a linguagem é uma prática social, não tem como nós sabemos qual será a compreensão e a interpretação e o uso de determinados termos daqui a 50 anos, o direito, então, ele é um sistema que vai ser inevitavelmente contingente, ou seja, não tem como a gente saber o que vai ser o direito amanhã, amanhã, enfim, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, não tem como. Não há como definir de antemão que rumos que o direito terá e que respostas que ele deverá dar e poderá dar a problemas práticos que se apresentem. Enfim, porque, como eu falei, como uma prática social ele está sujeito a mudanças. Daqui um ponto que eu acho bem relevante, né, muitas, vocês vão ouvir críticas ao Hart e ao positivismo de um modo geral, no sentido de que, ah, então, você está dizendo que o Hart prega que o direito, no final das contas, ele seja, inevitavelmente, um escravo das convenções de uma sociedade, mesmo que essas convenções sejam absolutamente injustas. E não é esse o caso. Primeiro, porque é importante vocês compreenderem, eu até não mencionei isso, porque eu pressuponho que na primeira aula vocês já viram isso, mas a obra do Hart, o contexto em que ele escreve essa obra, é um contexto propriamente descritivo, ou seja, ele não está preocupado em dizer qual que é o melhor direito, qual que é a melhor forma de ser, enfim, de se ter um sistema jurídico. Ele está realmente preocupado em descrever o que que caracteriza o sistema jurídico de um modo geral, o que que é suficiente e o que que é necessário para que nós possamos falar que existe um direito. Isso não significa que ele está fazendo uma avaliação moral, por exemplo, de que qualquer coisa é justa, qualquer coisa deve ser aceita, qualquer coisa nesse sentido. Até porque, não sei se vocês já leram, mas tem uma obra do Hart publicada pela Sérgio Fabris, que se chama, se não me engano, Direito, Liberdade e Legalidade. Eu tenho ela aqui, eu já pego. Mas é uma obra em que o Hart vai abordar compreensões efetivamente morais ali do direito. Ele é um cara liberal, no certo sentido, ele aborda sobretudo questões de direito penal e efetivamente o Hart ele tem uma posição moral, uma posição democrática, uma posição verdadeiramente liberal e que, enfim, ele tem a sua, eu vi que vocês tiveram um John Rawls também, uma teoria da justiça, ele tem as suas concepções de justiça também, evidente. E o Hart não nega e nem critica, evidentemente, que o direito reconheça e internalize no próprio sistema conteúdos morais, normas de conteúdo moral. Princípios, por exemplo. Ele não nega que isso seja importante. Isso fica mais claro no pós-fácil que ele escreve, já soltando mais um spoiler aqui. Então, o Hart não é um autor que nega a importância de que o direito seja justo, efetivamente. Ele só, na descrição do conceito de direito, ele não, enfim, ele não vincula conceitualmente o direito a concepções morais específicas. Até porque isso é uma regra, geralmente, aplicável aos positivistas, geralmente eles partem de uma compreensão relativista da moral, no sentido de que é impossível se estabelecer uma moral absoluta, um sistema moral absoluto nas sociedades, sobretudo porque a moral também, em alguma medida, está vinculada às formas de vida, à linguagem, às práticas sociais existentes em algumas sociedades, pelo menos alguma vinculação. Então, eles têm muito receio da ideia de se ter uma moral absoluta, uma moral universal, enfim, óbvio que essa discussão é ridiculamente complexa, nem vou entrar nela aqui, mas, enfim, eles têm uma posição que geralmente é relativista, nesses casos. Então, o receio de se vincular ao direito, a uma compreensão específica da moral, enfim, gera essa compreensão de que o direito, não necessariamente, para ser direito, deve se vincular a uma compreensão moral específica. E por que eu acho isso muito importante? Porque daí o que o Hart faz é atribuir, efetivamente, é o direito, uma condição de autonomia em relação aos outros sistemas, como a moral, por exemplo. Note que, claro, óbvio que há argumentos, efetivamente, em prol, por exemplo, de uma moral universal, mas, em qualquer caso, vai haver muitas divergências entre o que eu considero que seria uma moral universal, o que o Luiz Felipe, o Mário, a Maísa, o Miguel, enfim, todos vocês entenderiam como uma moral universal. digamos assim, o ambiente em que essas valorações morais surgem é muito mais complexo, e aqui eu estou até abordando mais Luhmann do que Hart, mas é um ambiente muito mais complexo, delicado, e, sobretudo, de normas, enfim, de compreensões que são de difícil aferição e de difícil compartilhamento, de modo que seria muito difícil o direito assumir um sistema moral, uma compreensão moral específica, sem deixar de atender a outras pessoas que discordam daquele sistema, sem ser, de alguma maneira, até, possivelmente, autoritário, e, portanto, sem atender a sua função social. Então, o Hart, assim como o Luhmann, eles têm uma preocupação de atribuir autonomia ao direito e atribuir especial valor ao procedimento de criação do direito. É um procedimento específico de criação de regras que é reconhecido pelas pessoas, todos nós aqui, independentemente das nossas compreensões morais, nós sabemos qual que é o procedimento para a criação de uma regra jurídica, de uma lei, de uma emenda constitucional, enfim, nós temos esse procedimento e esse procedimento é direito, ele é compartilhado e ele é, acima de tudo, tangível. A gente consegue saber exatamente o que é necessário para criar uma regra. Nós podemos discordar daquela regra, efetivamente, vamos, em muitos casos, mas a gente consegue identificar o que constitui direito ao mesmo tempo em que, com relação à moral, isso é muito difícil. para uma decisão judicial se basear em uma regra, há um nível de tangibilidade que é considerável, eu diria. Por outro lado, uma decisão judicial que se baseia na justiça já é de muito mais difícil controle. Enfim, como que se controla uma decisão que revoga uma regra jurídica, por exemplo, porque entendeu que a regra é injusta? que ela viola, enfim, ideais de justiça, etc. Claro que com os princípios, óbvio, isso é uma outra discussão, isso também dificulta, em parte, o controle, efetivamente, os princípios, eles têm uma carga moral, mas o que o Hart vai dizer é que a gente precisa ter, pelo menos, um controle para internalizar esses conteúdos morais no direito, para que a gente tenha, efetivamente, um fundamento jurídico para as decisões judiciais que seja efetivamente jurídico e não seja um fundamento ligado a um outro sistema. Então, essa é uma discussão também que eu acho bem interessante de se trazer, né, e, enfim, eu fico disponível aí para esclarecer eventuais dúvidas sobre o tema. E daí, aqui finalizando, efetivamente, pessoal, o Hart também tem uma preocupação, como mencionei, com essa ideia de que o direito se vim por a linguagem. E o fato de que o direito se vincula à linguagem traz uma compreensão interessante, que é basicamente a seguinte, a de que tanto a linguagem tem limites, na medida em que nem sempre nós teremos uma compreensão clara do que um termo significa, de como usar, e como a linguagem deve ser usada em determinado contexto, como o próprio direito, então, tem limites. Então, o Hart expressa o dizer nem sempre o direito vai ter uma resposta para determinados casos. Nem sempre. É da natureza do direito que ele não consiga resolver todos os problemas. E isso é uma compreensão forte, com a qual eu concordo, inclusive a minha dissertação, em que eu critico a obra do Dworkin, ela, eu tento aprofundar uma premissa nesse sentido, nem do tanto com o Hart, de outras premissas, mas, enfim, essa premissa de que o direito nem sempre vai ter uma resposta, nem sempre vai poder dar uma resposta, enfim, aquela única resposta correta, para os casos, é uma premissa de que o Hart parte. Isso não significa, no entanto, que qualquer coisa deva ser aceita, porque na medida em que o Hart reconhece que a linguagem tem limites, ele também reconhece que a linguagem e o direito impõem limites também. Então, nem toda interpretação vai ser legítima, vai ser correta. Não é qualquer coisa que pode ser dita sobre qualquer coisa. Então, a linguagem impõe limites, muitas vezes nós temos textos muito claros, com uma limitação semântica evidente, e um tribunal, por entender que aquela interpretação é estúpida, gera resultados ruins, ou é imoral, ou é injusta, desconsidera aquele texto legal e interpreta o caso de uma maneira completamente bizarra. Então, enfim, o grande problema hoje que a gente tem é efetivamente interpretações judiciais que procuram dizer o que é o direito na prática sem ter como referência o sistema jurídico, sem ter como referência o texto legal. Então, isso é um, enfim, algo que eu considero bem relevante e que, enfim, tem vários casos recentes, casos da prisão em segunda instância, por exemplo, um caso bem emblemático, em que um termo que dizia X foi interpretado como dizendo Y, porque, enfim, se entendia que seria melhor, mais conveniente, mais justo, mais eficiente interpretá-lo daquela maneira. E só para finalizar mesmo a identificação de livros para vocês aqui, o primeiro que eu gostaria de indicar investigações filosóficas de Digenstein, essa edição, inclusive, o Mário estava junto comigo quando eu comprei ela e comprou uma também, a gente pagou 5 euros lá na Calusque, em Lisboa, foi o maior achado, abaixo da história lá de Coimbra, foi em Lisboa, no caso, mas, enfim, foi o maior achado, sobre a violência da Hannah Arendt, também, essa é uma edição que eu tenho lá, que eu comprei em Portugal, mas, se eu não me engano, a edição portuguesa, perdão, brasileira, o título é A Violência ou Da Violência, não me lembro agora, mas, enfim, recomendo. A edição do Hart, que eu tenho lido é essa aqui, também, que é comprada em Portugal, da Calusque, tradução muito boa, nunca lia da Martins Fontes, que é a brasileira, então, não sei se a tradução é boa, e daí um livro de um positivista mais contemporâneo, que é muito bom, que é o Scott Shapiro, não sei se vocês ouviram falar dele já, mas é um livro bem interessante para se discutir a obra do Hart. Ah, eu tenho também o livro da professora Kátia, enfim, não sei se vocês já leram, que é sobre o Hart, se não me engano, é a dissertação de mestrado dela. Bem, daí teria várias outras indicações sobre outros temas aqui, mas, enfim, para se limitar ao Hart, eu me indicaria esses para vocês. Pessoal, seria isso que eu preparei para falar hoje, até uma curiosidade aqui, eu não sei por que razão eu tinha lido que eu tinha que falar sobre os capítulos 4 e 5, daí quando eu vi a imagem do evento, eu vi, caramba, é o 3 e o 4, eu preciso ler o terceiro, então, relê. Mas, enfim, eu fiz isso hoje. Mas é isso, pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida. Olha, professor, em primeiro lugar, em nome de todos aqui do Nefit, também muito obrigado pela exposição, foi uma aula incrível, realmente que agregou bastante para mim, ao menos, conseguir entender alguns conceitos que estavam obscuros pelo Hart ainda. Então, podemos passar agora para a parte de perguntas, que tem algumas aqui que eu separei já, inclusive. deixa eu organizar aqui, por favor. Beleza, eu vou chamar o Mário para responder junto. A vontade, inclusive. Olha, a primeira pergunta é, professor, o Hart defende a discricionalidade judicial e, se sim, como se dá dentro da teoria dele? Eu acho que a pergunta é sobre a textura aberta, se não me engano. Sim. Nossa, esse é o meu tema preferido. Vamos lá, tentar ser bem breve. Sim, o que acontece, vou tentar tornar essa explicação bem palatável. O Hart, na obra, enfim, na obra O Conceito do Direito, ele se direciona, ele faz duas críticas, basicamente, sobretudo, a ideia central para vocês compreenderem essa compreensão do Hart sobre a discricionalidade, eu acho que está nessa frase que eu mencionei agora no final, no sentido de que o Hart reconhece que a linguagem tem limites, mas ela também impõe limites. Eu acho que esse é um conceito importante para a gente compreender a obra do Hart. E por que eu falo isso? Vocês vão ver, quando terminarem a obra dele, que ele direciona a crítica e a construção da teoria dele, no que toca a interpretação, efetivamente, há duas correntes. Uma delas seria uma espécie de legalismo que pressupõe que aquele clássico que vocês escutem do juiz boca da lei, etc., que o direito é um sistema completo, que, ou que, no mínimo, a gente tem que ter uma pretensão de que as regras jurídicas prevejam todas as hipóteses de aplicação delas, ou seja, uma regra que vai listar todos os casos específicos em que elas podem ser aplicadas no futuro. E que o direito, portanto, seria um sistema completo, que prevê uma resposta para cada caso e, enfim, o juiz não teria nenhuma discricionalidade, nenhuma liberdade para decidir. Ele diz que isso é um mito e, mais do que um mito, uma premissa que seria, não seria nem vantajosa ou positiva, em qualquer aspecto, em qualquer aspecto, porque ela retiraria do direito, e da interpretação o componente eminentemente humano que marca o direito, que exatamente está nesse fato de que a gente não é robô, basicamente, de que a gente tem limitações, de que os casos futuros que vão se apresentar não necessariamente, enfim, que vai ser impossível efetivamente prever todos os casos porque, enfim, a realidade é mais complexa do que um texto pode, enfim, pode efetivamente dar conta. Então, ele critica essa obra, essa premissa, essa teoria, enfim, essa doutrina, digamos assim, com base nesses pressupostos. Por outro lado, ele também critica uma outra postura, que é a postura do realismo jurídico, que é uma postura segundo a qual não há como prever nada no direito. Perdão, não há como, enfim, o direito vai ser o que os juízes disserem que ele é, para resumir essa ideia numa frase que é muito repetida, inclusive. Então, o realismo jurídico basicamente ignora, ou pelo menos se considera muito fortemente os textos legais, dizendo que o máximo que se pode esperar é que os juízes, com máxima discricionalidade, decidam de uma determinada maneira que seria esperada, enfim, as partes teriam que esperar e depositar suas expectativas, tentando prever como os juízes decidiriam. Então, seria o máximo que seria possível, que seria permitido. E o Hart diz que isso também é um absurdo. E, mais uma vez, a premissa de que ele parte aqui é exatamente de que a linguagem tem limites, mas ela também impõe limites. O caso da textura aberta, que é onde entra a discricionalidade, para explicar exatamente como que essa textura aberta acontece e opera na prática, ele usa um exemplo analógico, ele usa uma analogia com o conceito de homem careca. Vocês chegaram a ler essa parte? Então, mas é um conceito bem interessante e eu vou tentar trazer, inclusive, um caso prático aqui a partir desse conceito do Hart. O Hart vai dizer, basicamente, imaginem um conceito de homem careca. Imaginem o que é um homem careca. agora, olhem para mim, o André é careca? Não, não me enquadro no conceito de careca. A Maísa é careca? Não é careca. Ninguém aqui é careca. Agora, imaginem o Alexandre de Moraes. Ele é careca? Ele, efetivamente, é careca, enfim, não tem um fio de cabelo. Agora, imaginem uma pessoa calva, enfim, que tem uns estufos de cabelo, enfim, essa pessoa é careca ou não é careca? O que ele vai dizer, basicamente, é que a linguagem tem desses problemas. Que, enfim, vai haver casos em que será muito fácil identificar a, enfim, a adequação, enfim, qual que é a resposta a ser dada, como interpretá-lo, como aplicar um determinado termo, etc. Em outros, vai ser óbvio que ele não se aplica. Então, você vai ter casos claros de aplicação daquela regra e casos claros de, enfim, inaplicabilidade daquela regra. Mas, há uma zona de penumbra, uma zona cinzenta nesse meio em que haverá dificuldades para saber se um determinado caso se enquadra naquela regra jurídica ou naquela norma ou se ele não se enquadra. O que o Hart vai dizer é que, nesses casos, há discricionalidade. Enfim, qual que é a minha compreensão aqui da obra do Hart nesse sentido? Que, assim, vocês vão ler muitos autores dizendo que não tem discricionalidade, Lênis Treck, Duor, principalmente, e a minha compreensão, e esse é um aspecto que eu menciono na dissertação, é que, na verdade, eles estão mascarando uma discricionalidade. A partir de compreensões muito específicas do direito que se vinculam a compreensões morais que são deles ali, na verdade, eles estão querendo dizer que a resposta correta é aquela, mas, tá, isso aqui é controverso, basicamente, e sempre vai haver casos muito controversos em que o direito efetivamente não oferece uma resposta. Um exemplo prático aqui, bem recente, a lei da Covid-19, que é, enfim, acho que é 13.979 de 2020, no artigo terceiro, salvo engano, ela menciona que todas as medidas de enfrentamento da Covid vão se basear em evidências científicas. E daí aqui, enfim, a textura aberta, ela surge exatamente em termos que são dados a esse tipo de classificação, ou esse tipo de divergência, enfim, o conceito de 18 anos não é aberto, por exemplo, pela pessoa que completar 18 anos vai se alistar ao exército, se for do sexo masculino, enfim, isso não é um texto aberto, mas o conceito de evidências científicas, por que isso é importante na prática? Porque, basicamente, imaginem que um gestor público adota uma medida que não segue nenhuma evidência científica, pelo contrário, isso poderia estar sujeito a controle judicial, e como que a gente vai avaliar se o juiz pode controlar essa decisão do gestor ali para enfrentar a pandemia ou não pode? O que o juiz tem à disposição dele? Ele precisa saber se o conceito de verificar a medida atendem ao conceito de evidências científicas ou não, se ela se adequa ou não. Daí, vamos lá, partindo novamente da hipótese do homem careca. Vamos imaginar que um gestor público diz que, enfim, tomou tal medida ali, enfim, pensando aqui, vamos imaginar que ele comprou, sei lá, comprou flores, porque ele entendeu que, porque, enfim, os astros, a posição dos astros diz que se ele comprasse flores tais, jasmins, a pandemia poderia ser extinta, enfim, qualquer decisão baseada na astrologia para combater a pandemia. A gente teria aqui uma medida que claramente não se enquadra no conceito de evidências científicas, porque, enfim, você pode adorar a astrologia, e eu acho divertido, mas não é ciência, efetivamente. Então, é possível com razoável clareza afirmar que, com razoável certeza que isso não se se insere no conceito de evidências científicas, ou então, sei lá, um caso menos esdrúxulo, alguém que se baseia numa, enfim, na posição de um pretenso cientista que não tem nenhum reconhecimento na academia e que disse que um determinado medicamento funciona. enfim, a gente pode dizer que ele está se baseando em evidências científicas quando, sei lá, todas as instituições de renome já disseram que aquilo ali não funciona, etc. Bem complicado, né? Por outro lado, se o gestor se baseou em um, sei lá, um parecer, uma decisão da OMS que é, enfim, comprovado por diversas agências reguladoras do mundo, etc., enfim, a gente pode afirmar que ele se baseou em evidências científicas e que, portanto, esse conceito se aplica ao caso. Agora, pensem nos casos da zona de penumbra, né, que mostram exatamente como que a gente encaixa esse conceito na prática, ou seja, a evidência científica, ela está baseada num conceito de consenso científico, enfim, você tem um consenso de determinados científicos que dizem o que funciona e o que não funciona. Só que, com quantos cientistas que a gente forma um consenso? quantos? Tem que ser 10, 15? De quais universidades? Ah, se for Harvard, Yale e Oxford, beleza, tem consenso. Ah, não, é a Uniandrade ali, não, não. Entende? Então, vejam como é um conceito que, pelo menos, ali nessa zona cinzenta, ele traz alguma dificuldade. Sobre discricionalidade, o Hart, então, aceita a discricionalidade nesses casos, ele afirma que quando não houver, quando, enfim, nesses casos, daí ele parte da premissa que o direito não vai ter resposta definitiva, uma resposta correta para todos os casos, e nesses casos, o juiz pode agir de maneira discricionária, é claro que não de maneira arbitrária, ele tem que sempre tentar seguir essas regras de uso, enfim, razoabilidade, etc., e não agir de maneira arbitrária. Então, é basicamente isso, para o Hart, nesses casos, vai haver, certamente, alguma discricionalidade. não sei se respondia adequadamente a pergunta. Não respondeu. Professor, só mais uma dúvida, já acompanhando no mesmo barco. Quando que aumenta muito esse poder discricionário do juiz, não incorrem princípios para fundamentar a decisão? Porque é impossível ele não responder, né? Então, o senhor entendeu a pergunta? Quando começa esse caso complexo, assim, o juiz não incorre talvez um princípio para tentar fundamentar a decisão? Ah, sim, sim, sim. Daí, qual que é a grande discussão, Luiz Felipe? Se uma decisão que se baseia em princípios, ela terá alguma carga discricionária ou não? Ou se é possível que um sistema de princípios seja suficientemente fechado, ou pelo menos completo, né? Ao ponto de sempre dar uma resposta, uma resposta correta, né? Que pena que vocês não tiveram do working, seria legal se já tivesse sentido, porque daí eu ia lançar várias das críticas que eu faço aí. Mas, enfim, esse que é o ponto, entende? Por exemplo, o do working vai dizer que é bem, de maneira geral, que você pode, nesses casos, e deve construir, enfim, ou identificar um sistema de princípios que fundamenta o sistema jurídico, um sistema de princípios que em boa parte é fundamentado na moral e que vai dar uma resposta para aquele caso. Então, ele diz basicamente que aqueles casos clássicos ali de colisão entre princípios, ah, aqui é liberdade de expressão com o direito à intimidade. Ele diz que não há uma colisão, propriamente, não há. Aparentemente, ah, você vai se deparar com o caso e vai pensar, nossa, colisão e dois princípios. Mas, na realidade, no final das contas, ele diz que não há uma autêntica colisão, o sistema tem uma resposta, etc. Então, enfim, me parece só uma questão de abordagem, porque no fim, há sim, a descrição da realidade, porque, de fato, esses casos que envolvem princípios são muito complexos para que se diga que o direito já tem uma resposta, uma forma específica de decidir esses casos. Mas, você foi bem na tua pressuposição, Luiz Felipe, porque, de fato, os princípios são casos em que a gente discute se o juiz está agindo discricionariamente ou não. Enfim, é basicamente isso. Beleza, valeu, professor. Aí, a próxima pergunta, deixa eu separar aqui de novo. Hora, daí, outra seria. Professor, o senhor acha que Hart, com as críticas de Austin, cujo principal argumento é que as pessoas seguem o direito pelo medo, consegue resolver a questão por que as pessoas seguem o direito? Eu acho que ele dá um indicativo importante, sabe, nesse sentido. É claro que a gente não pode ser reducionista, nesse caso, e achar que todo mundo que segue o direito não segue por medo, enfim. E o Hart não nega que algumas regras funcionem na base da ameaça. O exemplo que ele dá são as regras de direito penal. mas, assim, a resposta que eu diria, de acordo com o Hart, do porquê que as pessoas seguem o direito, é porque, pelo menos na sua maioria, elas internalizam, embora, obviamente, elas não compreendam todas as regras, enfim, resumir que todas as pessoas compreendem o processo legislativo é absurdo, claro que não. Mas, enfim, as pessoas, pelo menos, elas reconhecem que há direito. que há um direito que se aplica a todas elas. Então, as pessoas sabem, é claro que isso, me parece que, por exemplo, no Brasil, nós temos essa, essa, nós podemos fazer esse diagnóstico em várias outras sociedades do mundo, enfim, as pessoas reconhecem o direito, elas reconhecem determinadas regras, por exemplo, elas reconhecem que há uma regra segundo a qual ela tem que votar num determinado domingo de outubro a cada dois anos, dependendo das eleições, e que a pessoa que for eleita vai ser o mandatário, de alguma maneira, que terá prerrogativas para, para, para expedir determinadas, para criar determinadas regras, para, enfim, para exercer a função de presidente da república, de governador, etc. Então, as pessoas, elas têm, elas conferem certo reconhecimento a esse sistema que a gente tem hoje. É óbvio que há várias críticas, há várias pessoas que não reconhecem, há pessoas que querem, por exemplo, uma ditadura militar que entendem que a Constituição não serve para nada, enfim, que o direito em si não serve para nada, mas eu diria que o direito inteiro se baseia, de alguma maneira, em uma, eu não queria usar esse termo, mas em uma crença, de alguma maneira, de que o direito é uma instituição que faz sentido, que ele regula as nossas vidas de uma maneira razoável, que, em alguma medida, ele é justo, embora ele seja, obviamente injusto em vários aspectos, eu acho que tem que ser muito cego para negar isso, mas que, enfim, no geral, ele pelo menos é válido, no geral, e que, enfim, nós devemos respeitá-lo, e eu acho que esse é o fundamento do Hart, e não só do Hart, para que nós sigamos e respeitemos as normas jurídicas, para que nós sigamos e respeitemos a Constituição, daqui uma indicação de livro bem, enfim, um livro muito fino, o Mario até já sabe qual que eu vou indicar, que é a Força Normativa da Constituição, do Conrad Hess, ele, de alguma maneira, analisa essa, essa, enfim, analisa a Constituição, a partir dessa abordagem, no sentido de que é preciso que haja o que ele chama de vontade de Constituição, ou seja, as pessoas precisam identificar na Constituição um sentido prático, propriamente, de regular a vida delas, o direito, pessoal, que é outro tema que eu gosto e que eu abordo também na dissertação, mas o direito ele é um fato social, basicamente, usando aqui uma nomenclatura do John Sur, ele é um fato institucional, perdão, o que eu quero dizer com isso, enfim, imagine, sei lá, essa xícara aqui, essa caneca, uma pedra, um mar, se a gente deixar de acreditar que existe pedra, que existe mar, que essa caneca aqui é um objeto que independe de mim, isso não interessa, ela vai continuar aqui, o mar vai continuar existindo, o sol, as pedras, etc, esses são fatos que o John Sur chama de fatos brutos. Por outro lado, o direito, na medida em que é um fato institucional, se as pessoas deixarem de acreditar nele, enfim, de identificá-lo como uma prática social relevante, ele simplesmente deixa de existir. O casamento é assim, por exemplo, enfim, o que é casamento? Enfim, nós temos uma crença de que se alguém, enfim, assinar determinados documentos, elas terão determinadas obrigações, determinados direitos, etc, terão uma vida em determinado sentido e é isso. Mas no dia em que as pessoas pararem de acreditar no casamento, isso vai deixar de existir. O dinheiro é um exemplo bom disso também. Enfim, o que é uma nota de um real se as pessoas não acreditarem que aquilo ali serve para comprar coisas? Hoje, acho que nada, praticamente, não é uma nota de um real, nem existe nota de um real, mas enfim, o que é o dinheiro se não isso? E daí, mais uma vez, eu volto àquela metáfora do jogo, do Wittgenstein, dos contextos, etc. O exemplo que o Wittgenstein dá, eu acho muito bom, que é o da peça, do rei. Mostra-se uma peça que ele é rei para alguém que não compreende e não segue, ou enfim, pelo menos que não, 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 que de fato não entende, enfim, como funciona num jogo de xadrez. Ele vai ver aquela peça e vai pensar, legal, é uma peça de madeira isso aqui, não serve para nada. Agora, na medida em que as pessoas compreendem o que é um jogo de xadrez, seguem as regras, entendem que faz sentido seguir aquelas regras porque o jogo é assim, aquilo não é só uma peça de madeira e vira um rei no jogo de xadrez. Então, essa é uma explicação que eu acho muito didática para se entender como que o direito funciona, como que a Constituição funciona, como que as instituições funcionam. E é isso, é claro que no Brasil a gente tem uma crise, institucional relativamente forte a partir, sobretudo, de 2016, 2018, sobretudo, mas, enfim, é isso que eu diria sobre o porquê que as pessoas cumprem o direito, me parece, pelo menos. Entendi. Professor, só um detalhe, essa crença que o senhor falou seria, nos termos de Hart, a regra de reconhecimento do direito que ele fala? Ah, perfeito, 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 isso aí, exatamente. Maravilha. Então, agora acho que o Miguel teria uma pergunta também? Não sei se... Boa, legal. Boa. 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 Legal, excelentes perguntas. Vamos lá, essa última, sobre o Habermas, né, eu gosto muito do Habermas, acho, enfim, outro autor fundamental para se compreender, eu acho que é possível sim fazer a ponte, tá, Miguel, é claro que o, enfim, o Habermas, sobretudo ali na teoria do agir comunicativo, ele vai muito além, propriamente, da teoria do Hart, que versa sobre o reconhecimento das normas, e ele efetivamente parte de uma ideia de vincular o direito a um conceito de legitimidade, isso está sobre legitimidade pelo procedimento que deveria ser democrático, ele fala em democracia participativa, deliberativa, no caso, o termo que ele utiliza, mas que, basicamente, ele vincula a legitimidade do direito ao conceito lá de condições ideais de fala, de criação das normas jurídicas segundo um determinado procedimento, isso o Hart não faz, né, o Hart é muito menos rígido do que o Habermas nesse sentido, na medida em que, como eu disse, né, o Hart, ele parte de uma compreensão descritiva do fenômeno jurídico, então ele não vincula conceitualmente o direito a uma compreensão moral e tal. O Habermas, claro, ele não é tão rígido, assim, quando enuncia sua teoria moral, né, uma moral procedimental, vocês já devem ter ouvido falar disso, né, diferente, por exemplo, da moral do Dworkin, ou de vários outros autores, então ele procura vincular, assim, estabelecer condições de legitimidade para a criação de determinadas normas. Então, legítimas vão ser as normas que seguirem determinados procedimentos, que são procedimentos que mencionam essas condições ideais de fala, basicamente, enfim, de dar participação para todo mundo, o direito de todo mundo ser ouvido, etc, etc. O Hart não faz isso, mas é uma conexão interessante na medida em que, pelo menos, se pressupõe o reconhecimento por parte de quem segue as regras. O Hart, por outro lado, só ele tem um trecho, inclusive, que ele é muito específico nesse sentido, ele reconhece que há pessoas que não reconhecem a norma como algo legítimo e que agem só pelo medo, e isso não retira a legitimidade propriamente daquela norma e nem torna a norma inaplicável àquela pessoa. Enfim, então, essa é a forma como responderia a questão do Habermas ligada ao Hart. Agora, a segunda, só por memória, a primeira é sobre Austin, comandos e normas, e a segunda é sobre o aspecto interno e externo. Perfeito, perfeito. Sentido externo e interno. Então, aqui o que o Hart vai dizer aqui, basicamente, é o seguinte, o sentido externo propriamente das regras, ele partiria de uma situação em que nós temos um observador externo ou de alguém que não internaliza essas regras. Então, o sentido externo seria isso, se nós, por exemplo, estivéssemos como pesquisadores do direito argentino, por exemplo. A gente está lá pesquisando o direito argentino e querendo avaliar se determinadas regras existem ou não existem. E o que o Hart vai dizer nesse sentido é que, para a compreensão efetiva das regras, é necessário que haja esse componente interno, porque as pessoas precisam desse reconhecimento daquilo como regra. Então, ele vai dizer, basicamente, que esse aspecto de um observador externo, né, e dessa abordagem externa das regras jurídicas, acaba, digamos assim, não preenchendo, pelo menos, esse requisito, embora, como eu disse, ele não diz que, para que a regra seja válida, todas as pessoas têm que partir dessa perspectiva interna e reconhecer, efetivamente, a regra como regra. Há muitas das pessoas que não reconhecem e que cumprem só por ameaça, e é como se, nessa perspectiva, elas partissem de uma, nessa situação, elas partissem de uma perspectiva semelhante a desse, desse observador, desse observador externo, tá, e em relação ali à diferenciação entre norma e comando, também essa diferença está nesse, nesse aspecto da ameaça e da internalização que forma uma norma, que forma uma regra. Então, a ideia de comando, inclusive para o Austin, inclusive um livro do Austin que eu recomendo para vocês, é um livro em inglês chamado How to do things with words, é um livro bem, bem relevante do Austin, mas, essencialmente, aqui para resumir, a ideia de comando é muito menos restrita e muito menos exigente do que a ideia de, de, de regra, de norma propriamente dita, e, ao mesmo tempo, ela é mais restrita porque ela se direciona ao conceito de ameaça, se vincula ao conceito de ameaça, efetivamente, o Austin, ele, ele, até esse livro é muito mais abrangente do que, do que, do que essa questão propriamente do positivismo, ele vai tratar mais de linguagem do que de direita, esse livro, mas, enfim, é, o conceito em si, ele é mais restrito porque vincula o comando a uma ameaça, vincula o conceito da, enfim, de, de regra, não regra, propriamente, não é esse o termo, mas da, do direito aplicado na prática ao conceito de comandos, e o HART vai além ao trazer outros aspectos, por exemplo, que não se vinculam ao conceito da ameaça, que exigem esse reconhecimento, então, a regra vai além do comando, digamos assim, entende, o comando se pauta pela ameaça, a regra não necessariamente se pauta pela, pela ameaça. Seria, enfim, um resumo meio tosco até, mas seria isso que eu, que eu diria, mas muito boas as perguntas, viu, Miguel, muito boas as perguntas mesmo, todas, na verdade, as perguntas que foram feitas aqui, eu achei muito boas, muito mesmo, todas muito pertinentes e, que, que tocam os aspectos fundamentais, realmente, da obra do, do HART. Enfim, acho que, que seria isso, que eu, que eu, enfim, teria para responder agora, se alguém tiver mais pergunta. Professor, eu tenho uma última pergunta, também sobre a regra de reconhecimento. Numa parte da, da obra de HART lá, ele fala que só as pessoas, que são as funcionárias do governo, né, deviam aceitar essa regra de reconhecimento, mas não seriam, é, para todas pessoas da sociedade, na verdade, aceitarem, porque se as pessoas normais, entre aspas, que não são parte dos aplicadores dos direitos, não obedecessem, não funcionaria a sociedade. Então, não seria a todos, e não só as pessoas do, a segunda parte, que o HART chama de funcionário. Sim, sim, é, ele menciona porque, basicamente, né, os funcionários são os que vão, efetivamente, serem encarregados de aplicar ali a, o direito de uma, de um modo geral, e, e eles precisam de, digamos assim, de uma orientação, né, de saber o que que constitui direito, o que que não constitui, mas eu concordo, de fato, que, é, o reconhecimento precisa transcender os meros aplicadores diretos do direito, né, eu sou, sou bem mais adepto, de fato, da, da ideia, por exemplo, do, do Heber, ele, não sei se vocês conhecem, ele tem um livro chamado A Sociedade Aberta, perdão, nossa, eu falei do nome do livro do Popper, é o livro do, do, do Heber, ele é Hemenêutica Constitucional, é, putz, como é que é o título do livro? É Hemenêutica Constitucional, mas ele fala da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, um livro bem fininho também, aí o Mário vai pegar, o meu deve estar aí, não, não está aqui, é um livro bem fininho, que é, o Mário, o título é enorme, é gigantesco, traduzido pelo Gilmar Mendes, inclusive, também pela Sérgio Fábio, e eu também tenho a compreensão de que o direito, inclusive, como prática social, ele tem que ir além, efetivamente, de uma pressuposição de que apenas a, os funcionários devam, devam seguir e reconhecer essa regra, mas, obviamente, que, de um modo mais direto e mais imediato, os juízes precisam reconhecer essa, essa regra de reconhecimento para, efetivamente, saber como, como se cria o direito, efetivamente, então, é, mas é, mas é, basicamente isso que eu, que eu colocaria nesse sentido, é, até eu não falei da regra de reconhecimento hoje, porque não, enfim, não era desse capítulo, né, mas, enfim, é, essa é uma das partes mais relevantes também da obra do Rádio, inclusive, esse livro que eu, que eu mencionei, que é o, o do Chapirro, esse daqui, ele, ele tem uma abordagem bem interessante também, sobre esse aspecto, inclusive, dos funcionários, etc, então. Entendi. Beleza. Então, a princípio, alguém tem alguma coisa a acrescentar aqui? Não? Creio que, então, encerramos o encontro, não é isso, professor? Ah, perdão, legal. Para de falar. Não, não, obrigado, tudo bem, e mais para assistir o Edlian, valeu. Obrigado. E, pessoal, não sei se o Mário estava ouvindo, mas eu falei que se vocês forem fazer algum evento sobre Luma, tem que chamar o Mário aí para falar, porque... Eu sofri com Luma para tentar entender, ao menos, o básico. Ah, então, então, exato, isso aí. Eu gosto muito de Luma e, de fato, eu acho que a introdução ao vocabulário lumaniano ali é importante. Inclusive, o Mário deu um curso sobre Luma para os juízes lá de São Paulo, esses dias aí, imagine a fritação na mente dos caras. Ah, que é isso, Luma é difícil mesmo, na verdade, a aula de Luma eu não dei ainda, mas vai ser no futuro. Não foi? Ah, não, era sobre ativismo, é sobre ativismo. Enfim, mas eu, cara, no começo eu perdi o começo, que eu estava numa outra parada aí, mas foi top, cara, foi bem top, e é isso aí. Massa ver que vocês estão, pessoal novo aí, interessado nesse sistema, isso é bem bom para viver também. Então, acho que, professor, a última coisa que eu queria falar em nome do Nefit, na verdade, é que após o estudo...